Bem pessoal, excelente notícia, Coronavac aprovada pela Anvisa para crianças de 6 anos até 17, retiraram os imunossuprimidos, como a gente falou, a Coronavac é uma vacina de um vírus inativado, estimula seu corpo a produzir a resposta, então nos imunossuprimidos eles optaram por ter outra opção, como o caso da Pfizer, e não colocar isso, mas aí você pega agora a população grande, parte da população brasileira sendo possível a Coronavac, lembrando, a Coronavac é o modo mais antigo de fazer vacina, foi muito criticado lá no início da pandemia, falado como a vacina fraca, vacina que não tem boa resposta e tal, isso não se comprovou, estudo de Serrana, vários locais fizeram trabalhos grandes, universidades e tal, sérias, fizeram trabalhos grandes estudando, em especial Serrana mostrou, o Chile também mostrou, cada cidade, às vezes cidades que tem grandes centros universitários, como Botucatu, fizeram parcerias com farmacêuticas e fizeram trabalhos vacinando as pessoas, no caso Serrana, com a Coronavac, Chile também fez trabalhos muito interessantes mostrando que a vacina funciona, até então a gente tinha falado com adultos, isso comprovou com toda a crítica, tudo que falava, coisas boas que aconteceram, o modo mais antigo de fazer vacina, o que passa a segurança, a robustez do método, baixíssimas reações em frente às outras, todas tiveram poucas reações, mas a Coronavac foi o que os pacientes menos reclamaram de reações, e também alguns estudos que embasaram o Ministério da Saúde, a Anvisa, vamos colocar assim, demorou um pouco de aprovar, porque precisava mais dados e tal, até questionaram isso, mas não tem jeito, tem que ter seguro, tem que ser eficaz, ainda mais quando você trabalha com crianças, existem muito mais trabalhos com adultos, é assim em tudo, em droga, tem a questão bioética, que é sempre difícil fazer pesquisa com criança, porque você vai aplicar coisas que você não tem certeza que funcionam, apesar de todo o embasamento, que normalmente vem dos trabalhos dos adultos, mas sempre é muito complicado, trabalho em criança, mas foram feitos, e esses trabalhos mostraram ser seguros, ser eficaz, tudo isso, tá bom? Então a resposta é muito boa, tem uma polêmica aí, porque o Ministério da Saúde ainda não comprou Coronavac pra essa população, né, provavelmente quando você não avisa vai comprar, mas São Paulo, como tá aqui, o Butantan e tal, e tem estoque, eles disseram que já vão começar, a partir dessa aprovação agora, a vacinar as crianças com Coronavac, e tem muito mais Coronavac do que Pfizer, que tem que ter feito a formulação lá fora específica pra população pediátrica, com dose específica, pra chegar aqui, tá bom? Então provavelmente aqui em São Paulo, grande parte das crianças vão ser mesmo Coronavac, como foi no início da pandemia, vai se repetir agora na população pediátrica, por ser produzida aqui, tem uma quantidade, tem estoque grande, né, e ter sido aprovada, e já tá tudo preparado pra essa distribuição, tá bom? Espero que no Brasil todo aconteça isso também, né? Quanto antes você vacinar, faz o Coronavac com seu filho, é seguro, é eficaz, tá bom? Espero que tenha ajudado, obrigado.